Ah, eu estou com uma fome de caçador. Eu espero que você também, querida. Não vá comer como um passarinho, como eu costumo. Mas eu estou estarecido com essa história do Camilo. Morrer assim tão jovem, de uma forma tão trágica. Bom, se bem que não era preciso ser nenhum profeta pra adivinhar que o Camilo era um sério candidato a morrer dessa forma. Estourado como sempre foi, só podia arranjar encrenca mesmo. É verdade que ele caiu num precipício? Vamos mudar de assunto, Clóvis. A Nalu vai ficar impressionada. Nalu, você não está cortando direito o seu bicho. Estou sim, papai. Não, não, pode deixar, eu ajudo. Não, 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 dona Abigail, a Sônia faz isso. Você não se incomoda não, né, querida? Claro que não. Sônia, você está com um perfume gostoso. Você gostou? Depois você vai lá no quarto e eu passo um pouquinho em você, tá bom? Tudo cortadinho. Prove o seu suco, querida. Hum, está uma delícia. Tome. Nossa senhora. O que foi? O paciente completamente sedado e olha como ele está, inquieto. O que será que aconteceu com ele? Sônia! Sônia! O que é isso? O que está acontecendo aqui? Sônia! Sônia! Chama o médico, depressa. Sônia! Sônia! Deus do céu, o que foi isso? Você não se machucou? Não. Você cortou, não? Está tudo bem, dona Abigail, eu só me molhei um pouco. Não, eu vou chamar a Sônia para limpar tudo isso. O teu copo, Sônia, estourou sozinho. Como é que pode? Eu também não faço ideia, Ana Lu. Era de um cristal muito delicado, de certa Sônia, deve ter ela apertado com força. Mas e a mesa? Como é que ela começou a tremer? Eu não sei, Ana Lu, chega de tanta pergunta. Eu vou sair. Olha, recolhe tudo isso, mas cuidado para você não se cortar. Vem, gente, santo, dona Abigail, o que aconteceu? Como ficou a mesa? Sônia, vamos trocar de roupa, eu ajudo? Está com a roupa toda molhada. Vamos, vamos, senhor. Está bem. Ana Lu, me fala uma coisa. É verdade o que a dona Miguel falou? Que a mesa começou a tremer assim, sem mais nem menos? É, mas primeiro foi o copo da Sônia, que estourou na mão dela. Ai, meu Deus. Eu falei que essa casa era mal assombrada. Ele envenenou o seu suco. O quê? É. Você quase me matou de aflição. Naquela hora que você estava ajudando a Ana Lu, ele envenenou o seu suco. Fez isso? Fez, fez, fez. Eu vi ele botar um pózinho vermelho dentro do copo do seu suco. Eu quis fazer um sinal para você não botar na boca, mas você não olhava para mim? Meu Deus, se eu tivesse tomado aquele suco. Deus me livre, Sônia. Você não pode se descuidar. Você tem que olhar para mim e estar atenta. Você não pode pôr nada na boca sem olhar para mim. Claro, eu vou ficar mais atenta. Olha, eu não acredito em milagres, mas é a única explicação que eu tenho para aquele copo quebrado, daquele jeito, no momento que você ia botar na boca. Não foi milagre coisa nenhuma. Foi o Marcos. Como assim, o Marcos? Eu não disse a senhora que mesmo separados, mesmo longe um do outro, nós somos ligados pelo amor, pelo nosso amor, pelo nosso pensamento. Ele, eu tenho certeza que ele sentiu o perigo e fez aquele copo estourar para me salvar. E você acha que isso é possível, não é? Eu tenho certeza, dona Abigail, que vivo ou morto, o meu Marcos continua olhando por mim e pelo nosso filho. Bom, se você acredita nisso, quem sou eu para dizer o contrário? Mas que aquele copo estourar, aquela mesa se mexer assim, foi esquisito. Eu sofri. Eu sofri. Eu sofri. Eu sofri. Eu sofri.